Cara, eu sempre tive, eu tô falando isso, eu acho incrível, porque a tua trajetória, né, ela é uma inspiração pra muita gente, tá ligado? Pelo menos deveria ser uma inspiração pra muita gente, porque de fato muita gente acha que vai ser fácil. Lembra aquela história que a gente falou no começo da música? Tem como simplificar? Tem como ficar mais fácil? Pra viver de música não tem, né? Não tem uma forma mais fácil, né? Só quem passou é que sabe. E é interessante porque todo mundo que começa a tocar na adolescência e se apaixona por música tem o sonho de viver de música. E tem uma frase que eu adoro, né? Tem aquele lance, aquela frase que diz assim, trabalhe com o que você ama e você nunca precisará trabalhar. Nunca precisará trabalhar. É basicamente isso mesmo. Eu mesmo, quando eu não tô aqui, minha noiva até fala, Nossa, Marcelo, mas eu não largo esses tempos. Eu largo de tocar aqui e vou tocar lá, entendeu? Mas você sabe o que é um ponto importante que as pessoas têm que entender às vezes? Que tipo, a pessoa quer assim, eu quero viver de música, mas ela põe na cabeça que não é fácil, vai passar fome. Só que tipo, a pessoa não tem um pequeno cálculo na cabeça. Por exemplo, você é formado em direito, não é? Sim, é. Sou advogado. Então, quanto tempo você passou ali entre preparação, faculdade, aí depois o AB, aí depois o AB provavelmente você teve que fazer um estágio para começar o estágio, às vezes aceitar algumas propostas que talvez fossem ridículas, para começar a entrar no processo. Só que tipo assim, quanto tempo, mais ou menos, uns 10 anos? É, assim, cara, demora, demorou um bocado, né? No processo, só a faculdade, 5 anos, né? Eu comecei a fazer em 2005, terminei em 2010, não cheguei a estagiar, porque, enfim, eu precisava trabalhar, não precisava da grana, trabalhar com telemarketing, ficar ao center por 3 anos, ficar ao center, depois eu fazia uns bicos com um colega corretor, que abriu as portas do escritório dele de corretor de imóveis para mim, para ajudar ele a fazer contrato e tal, e ter tempo para estudar para o AB, passei na UAB, aí eu precisei trabalhar, eu queria trabalhar na área, aí eu fui trabalhar, peguei o que apareceu, né? Que foi uma porta incrível, né? De Deus para mim, mas que, claro, o cara recebia, né? É menos do que merecia, digamos assim, né? Menos do que o normal, muito menos do que o normal. Daí até você conseguir ganhar algo que consiga trazer o seu sustento, que seja, sabe, mais adequado para a sua função, é tempo, cara, é tempo. Acho que em qualquer profissão, né? Talvez em umas vezes, em outras. Na minha, demorou um bocado. Eu acho que na música, não é diferente. Mas é justamente isso daí, o pessoal não pensa que você vai ter, você tem um processo de aprendizado, porque tem gente que toca umas músicas e acha que já é músico, né? Tipo, o que eu falo? Tipo, eu falo com o pessoal assim, dai, 5 anos de música, você não sabe nada, velho, nada, nada, nada da vida. Com 15 anos de música, você sabe menos ainda. Com 30, muito menos, entendeu? E, tipo, velho, você precisa de uma caminhada, porque você precisa, basicamente, se você quer ver de música, você precisa de contato, entendeu? Então é sempre contato. Se você faz um trabalho bem feito, tipo assim, estou fazendo um trabalho bem feito, o fulano, às vezes, saiu de uma banda e precisa de um sub, ele vai me chamar, entendeu? Ah, só faz um sub lá, porque eu toco muito com banda cover aqui em Belo Horizonte também. Ah, tipo, tá precisando aqui? Ah, o artista tá precisando? Chama o Marcel. Foi, por exemplo, que eu fui tocar na Canção Nova, foi assim. Ah, tipo, o artista tá precisando? Chama lá o fulano, entendeu? O famoso network. Exatamente. E pra você construir ainda é fácil, não. Eu já toquei muito de graça, já, tipo, já passei raiva demais. É normal de toda profissão, mas é aquela coisa. Você não vai falar assim, eu vou viver de música, aí no outro dia você vai estar lidendo. Não é assim, né? Não dá, não dá. O pessoal não entende. Eu já tive esses estudos, já, cara. Eu até já com você, já, a gente já conversou, né? Em off, por WhatsApp, trocando uma ideia. Eu já tive já, né? Já tive o desejo. Pô, um dia ver de música, quem sabe? Um dia, quem sabe? Assim, eu acho que não é fácil, mas é porque pouca gente enxerga a música como profissão. E a galera diz, ah, mas eu enxergo sim. Mas você enxerga que, como toda profissão, você tem que ter a mesma dedicação que você tem pra você ser um advogado, um médico. Não precisa dedicação de tempo, mas de estar sempre aprendendo algo novo. E saber que você vai ter que, de repente, ter o seu período de investir, ou seja, você vai gastar, pra no futuro você colher, né? Tem muito isso, né? Exatamente. E rola muitas vezes o pessoal, ah, vamos pra outro lugar, e você fala, não, eu não posso, porque eu vou trabalhar com o pessoal, mas você é músico, você não, tipo, é tipo, como se fosse, entendeu? E você, já teve situação de eu ter que falar com a pessoa cinco vezes que eu era música, ela não entender que eu trabalhava com isso, entendeu? Mas é uma coisa que você acostuma. É o que a pensadora do mundo pop atual, do Big Brother Brasil diria, né? A Lumina diria. Isso é uma deslegitimação da profissão. Exatamente, exatamente. Não assiste Big Brother. Mas eu sou pra mim, mas é deslegitima, né? A ideia é tipo assim, ah, não é uma profissão legítima, né? Mas é uma profissão, cara.